Console portátil de Game Pass, as estreias de outubro da Netflix. Filme de Quarteto Fantástico contrata roteiristas e os bastidores da maior luta dessa temporada de Cobra Kai. Oi, eu sou a Marinetti e você já sabe, esse daqui é o nosso Daily Fix. Jeff Kaplan, não, não aquele cara de Overwatch, e Ian Springer são supostamente os principais roteiristas do próximo filme de Quarteto Fantástico da Marvel. Bora dar uma olhadinha. Relatado pelo Deadline, a dupla aparentemente está ligada ao projeto já há algum tempo e estão trabalhando diretamente com o chefe da Marvel, Kevin Feit, para encaixar o filme no escopo mais amplo do universo cinematográfico da Marvel. O Quarteto Fantástico está prestes a ser um grande momento para o universo cinematográfico da Marvel. Como aprendemos recentemente, o filme iniciará a fase 6 do MCU quando for lançado no dia 8 de novembro de 2024. A fase 6 terminará com Vingadores Adina Shekang e Vingadores Guerras Secretas, que terminam a saga multiverso do MCU. Ainda não sabemos muito sobre o enredo de Quarteto Fantástico, além do fato de que faz ter dito que não será uma história de origem. A invalidade entre Terry Silver e Daniel LaRusso foi o grande fio condutor dessa quinta temporada de Cobra Kai, culminando aí numa luta que foi uma das melhores da série até então. Mas você sabe o que rolou nos bastidores dessa cena? A gente te conta. Em entrevista ao programa Still Watching, Ralph Macho revelou detalhes dos bastidores da cena. Gravamos essas cenas de lutas em partes separadas, mas nesse caso específico, eu queria que ela fosse feita com trechos mais longos, devido ao design da coisa toda. Levamos o tempo necessário para encontrar as batidas certas, afirmou Macho. Ela precisava refletir aquilo que acontece na narrativa, com cada personagem. Então LaRusso está desorientado, fora de foco. Silver tem Daniel na palma da mão, bem ali. Então é essa vantagem psicológica que queríamos incluir. Durante o programa, o ator também rasgou elogios à performance de Griffith, que é faixa preta em Karatê e em outras artes marciais. Você piscou e a gente já está quase em outubro. Isso inclusive me fez lembrar que eu não fiz nada do que eu prometi que eu ia fazer em 2022. Mas enfim, o assunto é outro. No caso, a Netflix revelou quais são os títulos que chegarão para a plataforma agora, nesse mês das crianças. Um dos destaques é a série de terror, O Clube da Meia-Noite, que conta a história de um clube de jovens terminais que fazem um pacto para o pós-morte. Outro programa aguardado é o reality Casamento às Cegas, que chega à terceira temporada no próximo mês. Entre os filmes, destaca-se O Enfermeiro da Noite, com Jessica Chanstein e Eddie Redmayne. Para os brasileiros, um dos destaques é o documentário Brasil 2002 – Os Bastidores do Penta, que conta a história da seleção brasileira na conquista do Penta Campeonato, com entrevistas e imagens inéditas. E para saber a lista completa, você já sabe, é só acessar a nossa matéria, que o link eu deixo aqui na descrição. Semanas após os vazamentos das imagens, a Logitech finalmente anunciou o seu novo dispositivo portátil dedicado a jogos na nuvem. O Logitech D-Cloud Gaming Handheld possui uma tela multi-touch IPS de 7 polegadas, com taxa de atualização de 60 Hz. Assim como as imagens vazadas sugeriram, a frente do dispositivo possui dois thumbsticks, que são os analógicos, um de pad direcional e um layout de botão composto por A, B, X e Y. O Logitech D-Cloud Gaming usa o sistema operacional Android 11 e vem com a Google Play Store pré-instalada no dispositivo. Enquanto o dispositivo portátil está sendo comercializado como o primeiro portátil dedicado para jogos em nuvem, com suporte para Xbox Cloud Gaming e GeForce Now, a Logitech confirmou que você poderá baixar aplicativos adicionais através da Google Play Store, como, por exemplo, aplicativos de streaming de vídeo. A Logitech também informou que o dispositivo vai começar a ser vendido na América do Norte em outubro pela bagatela de US$ 349, mas atualmente ele está disponível na Amazon por US$ 299. Ainda não há informações sobre a data de lançamento do aparelho aqui no Brasil. E quinta-feira, eu sei, você sabe, o mundo todo sabe, é o Dia Internacional da Leitura de Comentários. Então vamos com o Vitor Miguel que falou o seguinte. Mari, qual caso de Game of Thrones você se encaixaria? Vitor, a única, né? Eu seria uma Targaryen, afinal, eu sou uma Daenerys. Nery, Nery, Daenerys, Targaryen, entendeu? Muito bom. Ninguém riu aqui, gente, em volta. Muito obrigada, alguém riu. E o nosso Daily Fix fica por aqui. Não esquece do seu like, muito gostosinho, de deixar aquele comentário maneiro. Amanhã a gente está de volta com muito mais. Um beijo, um queijo e... Tchau, tchau.